Maraíza mostrou a conversa com Marília Mendonça horas antes do acidente. Pude me despedir. Maraíza da dupla com Mayara mostrou em seu Twitter nessa segunda-feira um print da última conversa que teve com Marília Mendonça horas antes do acidente aéreo que infelizmente matou a cantora em Piedade de Cara Antiga, Minas Gerais, na última sexta-feira. No registro é possível ver as duas trocando declarações de carinho. Obrigada, Deus, pela oportunidade de poder me despedir, escreveu Maraíza. Que dor! Agora estou definitivamente sozinha, desabafou ela, que ainda exibiu as músicas em parceria com Marília em primeiro lugar no Spotify. E você nem viu, meu Deus, deu certo, meu amor. Mas não era pra ser desse jeito. Maraíza também compartilhou mais cedo uma homenagem que fez com a equipe de Marília para o produtor Henrique Bahia, que também morreu na queda do avião. Olha, meu amigo Bahia, uma hora dessa você deve estar com inveja aí em cima, porque eu estou aqui, tomando uma, pensando em você, ouvindo o sertanejo com sua equipe inteira. Essa é a forma que lembraremos de você, escreveu Maraíza na legenda do vídeo postado também nessa madrugada. Ela continuou enchendo Bahia de elogios e falando do projeto Patroas, parceria da cantora e da irmã Mayara com Marília Mendonça, que ele produziu. Você sempre foi o melhor produtor do Brasil, sempre tratou os artistas de igual para igual, sem contar que você gostava de uma boa farra igual nós, né? A gente sempre jogou coisas impossíveis na sua mão, tipo patroas, e no fim das contas você nos entregava algo ainda maior. Nos surpreendia com a entrega e materialização dos nossos sonhos, disse Maraíza. A cantora ainda contou como o produtor era alegre. Não imagino como será a vida dessa galera agora, porque todos estão sentindo muito sua falta. Mas também lembrando de você assim, com muita alegria. Afinal, com você não existia tristeza, nem o impossível. Você sempre deu a vida para produzir essa galera e viveu a Marília intensamente. Até o último parceiro da melhor de toda, porque os melhores sempre andam juntos. Te amo, meu irmão. Muita saudade. Um dia nos encontraremos, se Deus quiser. Bahia, gratidão pelo amigo maravilhoso que eu conheci. Completou. Nessa madrugada, Maraíza ainda fez uma homenagem para a mãe de Marília Mendonça, a Ruth Moreira. A cantora compartilhou uma foto dela com o marido, David Fabrício. De todas as mulheres que eu já conheci nessa vida, a senhora é sem dúvida a mais forte delas. A Marília sempre me contava a sua história. E mesmo com uma infância difícil, a senhora foi vencedora. Conseguiu criar e educar seus filhos como uma leoa, guerreira, trabalhadora. E sempre sendo exemplo para ela. E eu sei disso porque conseguiu criar e educar seus filhos como uma leoa, guerreira, trabalhadora. E sempre sendo exemplo para ela. E eu sei disso porque ela fazia questão de repetir todas as vezes que a gente se encontrava, começou Maraíza. Marília dizia que o maior exemplo de força que ela tinha em uma mulher era na senhora. E de todas as histórias que ela me contava, só me fazem ter a certeza de que ela estava certa. Mas nenhuma mãe foi preparada para passar o que a senhora está passando. Na verdade, nenhum de nós foi. Marília foi uma filha maravilhosa, muito generosa. Que devolvia para as pessoas sempre o triplo do que recebia. E isso ela tirava de letra. Era leve. Se dedicar genuinamente às pessoas. Nunca se rendeu a nenhum desafio. E isso também ela herdou de você. E se ela se tornou a gigante que ela é hoje, foi você que a fez assim. Esse ser humano tão incrível. Não só ela, mas o João também. Não tenho dúvidas que a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida. E também não tenho dúvidas do tamanho do seu Deus. Porque na hora do desespero, a gente fala muita besteira. E talvez decepcione até ele. E você me corrigiu o tempo inteiro. A pessoa que mais me mostrou entendimento até agora. E a mulher que mais tem ensinado nessa vida. Cada palavra que você disse desde o primeiro momento da pior notícia da sua vida. Tenho certeza disso. Está na minha mente. Você agradeceu a Deus a todo segundo. Pela oportunidade de ser a mãe da Marília Mendonça. Por mais que eu queira transmitir em palavras a sua grandiosidade. Eu não vou conseguir. Mas agora, mais que nunca, eu entendo o porquê da minha amiga ser tão incrível e tão corajosa. Uma fortaleza para todos nós. E é isso que você tem sido também. Uma fortaleza. Mesmo em meio a tristeza. Minha gratidão eterna por você me ensinar mais sobre Deus. Estarei com você todos os dias da minha vida. Que Deus me permitir. Sabe é que aqui você também tem uma filha. Te amo. Completou, Maraíza. Que lindas as palavras que Maraíza falou aí sobre a mãe de Marília Mendonça. Sobre o produtor Henrique. Sobre a Marília. Que o Criador continue aí dando forças para todos nós que estamos sofrendo por essa perda. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.